Vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito, quem sabe assim as coisas não melhoram né? As pessoas me perguntam sobre as tropagens, então quer dizer que você nunca viu o rosto da jovelha? A gente não pode pensar agora, mas a mente está doendo sol, aí você sente que a morte não é um lado de sua rosto, então esse mesmo lado de sua rosto vai me dar certo. Música Tem um nome, amém, amém, amém? Tem um nome, amém? Oi, eu sou doida, não? Não sei Finding um nome, não sei tu, não sei eu estou falando de nada, acho que tu me responde a essa eu, te fome, olha isso... Você está falando de nada, amor? Você está falando de nada? No, não sei o que você está acontecendo, não sei o que você está fazendo. A gente está com uma coisa. A gente está com uma comida, entendeu? Eu não sei, a gente está com uma comida, sabe? Legenda Adriana Zanotto